Aqui é muito, muito seguro. E daí a gente ficou, meu, que isso, né? É muito seguro. Muito seguro. É mesmo? Eu fiquei chocada, porque eu como policial militar que cheguei aqui, que eu comecei a sair na rua, assim, eu vendo a polícia na rua, no meio do trânsito de moto, sem arma. A polícia não usa arma aqui. Nossa! Com policiais em estabelecimentos comerciais, sentados, assim, de costa pra porta, sabe? Alguns comportamentos que a gente, um policial não pode fazer no Brasil, principalmente em São Paulo, né? Eu falava assim, meu Deus, não é possível. E daí, depois, eu acabei conhecendo alguns policiais e falava, meu, vocês não usam arma aqui? Não, não usam. No máximo, um pedaço de bambu já resolve. Que demais! Meu, e o pessoal respeita, é muito seguro, muito seguro. Eu tinha muito receio, né? Eu tinha muito receio, né?